Oi, eu estou no seminário, no primeiro dia eu falo pra mim, você não consegue dormir porque eu estou roncando, eu quero ver quando você dormir com um monte de menino, vai. Mostra aqui esse caipora ronca. Mostra aí. Vou ver a cara dele. Da bolígia, o marlígia. Ela está morindo, dormindo. Agora aqui na Alemanha são uma e meia, no Brasil é oito e meia. E os caipiros estrangeiros, todos roncando. Dois bobos brasileiros aqui, de noite aqui, os tontos roncando. Vamos jantar, gente. Vamos jantar, vamos jantar. O cara é pra roncar, eu não vou dormir lá não. Não dá pra dormir, cara. Tchau, tchau.